Olá, sou Maíra Fernandes, advogada criminal, fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e atualmente sou coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Rio de Janeiro. Venho conversar com vocês sobre a gravidade da disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário. Quando essa pandemia começou, nós, estudiosos do sistema penitenciário, anunciamos a todas as autoridades do Poder Judiciário, movemos em diversas ações para dizer que essa seria uma crônica de mortes anunciadas. Não deu outra. Lamentavelmente, nós temos visto um número cada vez maior de contaminações nos espaços prisionais. Há um porquê. Essas unidades prisionais, elas têm um ambiente propício para esse tipo de doença. São unidades superlotadas, em condições absolutamente insalubres, sem o mínimo de higiene e limpeza, sem circulação de ar, sem ventilação, sem sol. É evidente que funciona como uma espécie de estufa para a disseminação de doenças respiratórias e de propagação de todo tipo de vírus. Não à toa, falando em doenças respiratórias, as unidades prisionais têm altíssimos índices de tuberculose, inclusive no Rio de Janeiro. São alarmantes os índices e cada vez mais nós temos denunciado isso às autoridades competentes. Engana-se, contudo, quem pensa que essa contaminação atinge somente os presos do sistema penitenciário. Na verdade, ela atinge a todos os que trabalham nas unidades, porque os agentes penitenciários, os profissionais de saúde, assistentes sociais, pessoas que trabalham com atividades religiosas, psicólogos, médicos, eles realmente entram e saem do sistema todos os dias. Quando eles entram no sistema, eles podem estar levando para o sistema penitenciário o novo coronavírus adquirido do lado de fora. Até porque, como nós sabemos, muitas pessoas podem ser assintomáticas. Quando eles saem do sistema, eles podem estar levando para as suas casas, para os seus familiares, o novo coronavírus que adquiriu dentro da unidade prisional. Então, realmente, se nós queremos diminuir a disseminação dessa doença tão grave, que tantas mortes têm causado ao país, nós não podemos nos esquecer do sistema penitenciário. Esse número de mortes chegou a mais de 100 mil, infelizmente, só vai aumentar se nós continuarmos achando que o sistema, que o problema do sistema penitenciário não nos pertence. Engana-se também quem pensa que esse problema fica dentro da unidade prisional. Uma pessoa encarcerada tem mais tendência de precisar de imunidade de saúde, porque já tem uma condição pretérita, ou doença pré-existente, ou uma baixa imunidade. Muitos usam, ou foram usuários de drogas, muitos têm uma baixíssima nutrição. Então, certamente, pegando uma doença dessa, a chance de precisar ser enviada ao hospital público e ser tratada no nosso sistema público de saúde é enorme. E ela não vai sozinha, ela vai acompanhada de um agente penitenciário ou de outras pessoas que vão precisar fazer a guarda desse preso. Então, engana-se quem pensa que é um problema que fica lá dentro, o que já seria, óbvio, um pensamento extremamente preconceituoso. Mas, na verdade, a falta de atenção para a gravidade da disseminação da doença no sistema penitenciário leva a contaminação de inúmeras pessoas ao redor de todos esses agentes penitenciários, idosos com eles residem, familiares das mais diversas idades. É urgente nós pensarmos medidas que, um, tome medidas de desencarceramento. Há uma ação em pauta no Supremo Tribunal Federal nesse sentido, para cumprimento da resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça, que recomenda medidas de desencarceramento para todos aqueles que puderem responder em liberdade os seus processos ou serem substituídas as penas de encarceramento por medidas desencarceradoras, medidas alternativas à prisão. E precisamos que as unidades prisionais forneçam a todos aqueles que trabalham com o sistema penitenciário condições mínimas de trabalho em segurança. Máscara, álcool gel, shields, enfim, tudo o que for necessário, para que, assim como profissionais de saúde que trabalham no enfrentamento ao coronavírus, também possam trabalhar com os EPIs e com tudo o que for necessário para garantir a sua segurança e a de seus familiares. Se queremos diminuir o coronavírus, não podemos esquecer o sistema penitenciário. de natal, atendimento dos cumpridos. de natal, atendimento dos cumpridos. e atendimento dos cumpridos. Obrigado.